Hoje a Vale Play TV está presente na inauguração do novo terminal rodoviário de Pindamangaba. Contamos com a presença de várias autoridades, entre elas André do Prado, presidente da Alespe São Paulo, prefeito doutor Isael, vice-prefeito Piorino, secretária de obras Marcela Franco e demais autoridades presentes. Vamos acompanhar? É falta de informação. A pessoa não tem informação da projeção de por que esse local foi escolhido através do planejamento por uma secretária Marcela, juntamente com toda a equipe dela, que estudou tecnicamente a importância de ter um local adequado, que possa gerar desenvolvimento. Ou seja, foram batalhas e batalhas e batalhas para a gente chegar nesse ponto. Não foi fácil. Como diz o ditado popular, as pessoas veem a pinga que toma, mas não veem o tom que leva. Foi muito difícil, meus amigos. Eu posso dizer isso porque aqui eu me considero em família. E as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Observe a sua volta e veem a sucosidade desse terminal. Se vocês não estiverem convencidos, ao sair daqui, passe no terminal antigo e dê uma olhada no que nós nos submetíamos calado. A partir do dia 10 de janeiro, a rodoviária atual deixa de existir e entra em operação o novo terminal rodoviário, as Margens da Dutra. Um novo empreendimento que conta com um prédio de 1.860 metros quadrados. É uma área de 9.700 metros quadrados doada ao município. Além de 10 vagas na plataforma de embarque e desembarque e área de estacionamento para ônibus, o espaço terá área administrativa com vestiário e copa para funcionários, sanitários públicos, acessíveis, fraudário, guarda-volumes, espaço para alocação de pontos comerciais e praça de alimentação. E para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje como presidente da Assembleia, participando dessa inauguração desse novo terminal rodoviário, que é um orgulho para o povo dessa cidade, uma estrutura totalmente adequada, moderna, que vai aumentar o número de itinerários de ônibus aqui, com uma estrutura realmente à altura da cidade de Pindamangaba para os seus cidadãos. Então fiz questão de estar aqui hoje. Quem vai falar para nós é a secretária de obras, responsável pelo planejamento desse empreendimento tão importante para Pindamangaba. Fala para nós, Marcelo, o que o munícipe vai ganhar com a vinda da rodoviária para cá? Não só o munícipe, como a cidade toda. Vai ganhar progresso. Gi, é tão gratificante concluir mais essa etapa, esse projeto que com certeza foi pensado com todas as formas, com todo o carinho, com todo o empenho, para poder planejar de fato essa organização desse crescimento da cidade. A localização foi estratégica. Todos falam, é, está distante. Está distante porque ainda não tem nada ao redor. Mas podem ter certeza que muito em breve toda essa área aqui já vai ser ocupada, porque nós já temos estudos em andamento, empreendimentos já estão chegando em Pindamangaba. e com certeza esse terminal rodoviário é só o início desse grande progresso. Hoje mais um dia histórico para a cidade. É uma alegria imensa poder participar dessa administração, onde toda semana a gente tem inaugurado obras importantes. Nós estamos ficando mal acostumados, como eu falei, mas a gente não vai se acomodar nessa zona de conforto com esse momento positivo. Nós queremos muito mais ainda. E hoje inaugurando um importante espaço aqui, que é esse terminal rodoviário, uma obra que é um sonho antigo da população de Pindamangaba, necessária, até porque o nosso antigo terminal de 1970 ficou muito pequeno para nós, ultrapassado, e eu acho que isso era uma afronta à dignidade das pessoas. Além da humanização, Gi, toda a comunidade que nós temos aqui, tecnologia, próximo ao presidente Dutra, a gente está falando que aqui pode ser um hub de novas indústrias, ou empresas de ônibus, para poder fazer a sua paragem. A Javista tem espaço para estacionar ônibus, tem muito box, as baias, tem muitas baias, então passa a ser, e nós estamos no meio do vale, olha lá, então sul de Minas, sul Fluminense, e aí eu acho que aqui tem todos os ingredientes para a gente começar a ter mais empresas e aqui começar a transitar mais pessoas e conhecer a nossa cidade, que às vezes não conhece, não entra, mas conhece a nossa cidade pela rodoviária, fala, a cidade deve ser bonita, a rodoviária é bonita. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus